Música Todo ano, no dia 1º de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Esta data existe para nos lembrar e nos solidarizar com as pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Todas aquelas que perderam suas vidas em decorrência da AIDS e todas aquelas que deixaram sua marca no enfrentamento da epidemia. Este ano, o UNAIDS, programa da ONU responsável pelo enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS no mundo, sugeriu o seguinte tema para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Solidariedade global e responsabilidade compartilhada. No Brasil, este tema pode se traduzir em três letras. SUS, Sistema Único de Saúde. A pandemia do Covid-19, assim como a epidemia do HIV e da AIDS, nos mostram como a questão da saúde está ligada a problemas críticos que necessitam urgentemente de atenção e reavaliação. Desigualdade social, racismo estrutural, direitos humanos, igualdade de gênero, proteção social e crescimento econômico estão presentes na maioria dos países do mundo. Por isso, é necessário a construção de políticas públicas horizontais e o engajamento da sociedade civil para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária. O SUS nasce com a Constituição Federal, que em seu artigo 196 diz A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS é uma expressão de solidariedade social. Antes da sua criação, a população em geral não tinha direito à saúde. Antes do SUS, existia o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Como funcionava? Somente trabalhadores formais, ou seja, o equivalente hoje aos trabalhadores com carteira assinada e que eram contribuintes da Previdência Social, poderiam ter acesso a um serviço de saúde subsidiado pelo Estado. Imagine hoje, em plena pandemia de Covid-19, qual o impacto que isso teria na população? Se analisarmos esta questão pelo prisma do HIV e da AIDS, percebemos que o êxito da resposta brasileira à epidemia só foi possível graças ao SUS, modelo pioneiro e arrojado de acesso à saúde consagrado mundo afora. A universalidade é um dos princípios do SUS. É ela que garante acesso a todos, sem distinção, e gratuidade no cuidado, que são pilares que norteiam a política de HIV e AIDS no Brasil. O acompanhamento das pessoas vivendo com HIV ou AIDS é feito desde a descoberta do diagnóstico e se mantém durante todo o tratamento. Lembrando que a infecção pelo HIV é uma infecção crônica, o que significa que a pessoa será cuidada ao longo de toda a sua vida. Outros dois princípios importantes do SUS que merecem destaque são integralidade e participação social. A integralidade é uma marca na construção dessa política pública e contribuiu para o sucesso da sua implantação. No começo da epidemia, as agências internacionais tinham uma orientação em relação aos países subdesenvolvidos que era somente voltada à prevenção do HIV. Não havia incentivo ao tratamento das pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Pelo princípio da integralidade, o SUS tinha, e tem como obrigação, fazer a prevenção, tratamento e reabilitação. Assim sendo, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a incluir o tratamento universal e gratuito. Política garantida até hoje. Atividades e serviços de prevenção, testagem e cuidado integral à saúde das pessoas vivendo com HIV e AIDS fazem parte deste conjunto de ações e tornam essa política pública viabilizada pelo SUS um exemplo a ser seguido. O SUS, é claro, tem problemas a superar. E o acesso das pessoas às várias tecnologias é mediado ou influenciado pela sua real disponibilidade nos serviços de saúde e pelas barreiras de acesso ligadas à desigualdade social e discriminação em relação à raça, orientação sexual e de gênero. A superação dessas dificuldades só será possível com a participação social. O papel que a sociedade civil organizada desempenhou e desempenha no enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS no Brasil é, sem dúvida, um dos marcos de sucesso desta política pública construída ao longo desses quase 40 anos. O SUS é um êxito quando se fala de política pública, por promover a soma de esforços entre municípios, Estados e União e garantir a participação da sociedade civil organizada na construção e execução das políticas de saúde. O Brasil sempre se baseou nos direitos humanos e na ciência, tentando oferecer às pessoas vivendo com HIV ou AIDS o que há de mais moderno no que se refere aos avanços em tratamento. Tudo que há de novo nas tecnologias de prevenção, tratamento e cuidado e que tem comprovação científica é, sempre que possível, incorporado e disponibilizado aos seus usuários. Antes de terminar, queremos apontar outro marco importante dessa política. A ampliação do acesso de populações socialmente marginalizadas à saúde. A resposta à epidemia construída pelo SUS tem possibilitado que pessoas em situação de vulnerabilidade social recebam cuidados de saúde aos quais muito provavelmente não teriam acesso sem uma política inclusiva. No caso da epidemia de HIV e AIDS, podemos citar, por exemplo, pessoas trans e travestis, usuários de drogas, os homens gays, bissexuais, trabalhadores e trabalhadoras do sexo e pessoas privadas de liberdade. A mortalidade por AIDS em São Paulo vem caindo. E as novas infecções pelo HIV também. Mas o grande desafio posto pelo tema da solidariedade e da responsabilidade compartilhada e que o Brasil e o SUS ainda precisam responder é não deixar ninguém ficar para trás. Viva o SUS! E aí E aí E aí E aí Obrigado.